BORA BING 等'ra força de pausada leva na cabeça D단'tel de mim com a bola na cabeça do piu pai P Onarkit o piu Banda B GRAZAR B gib Dash ali a mulher do piu . Bora bim, bora bim habiam mulher do Vih Bora bim, bora bim! Bora bim, bora Bora bim Bora Bora.... E aqui o bilho Bora BORATO BORA BORATO BORA 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 Fim do BING BORA 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 BORATO BORA BORATO Aquela força de pazada Levanta a cabeça e dá Melidebico da bola na cabeça